O que é o Rui Mendes? Falarmos aqui um bocadinho sobre o jogo, mas desta vez falarmos sobre o que é que faz o analista, o que é que isso engloba, que influência é que tem numa equipa técnica. Pronto, é basicamente explicar o que é que os analistas destes clubes, que é uma profissão que se fala tanto hoje em dia que parece que há uns anos atrás quase nem havia ou ninguém falava e de repente são departamentos que estão a crescer bastante e os profissionais estão cada vez mais evoluídos e com mais intervenção e cada vez se ouve mais falar disto então vamos perceber o que é que é ao certo. Rui, bem-vindo, muito obrigado por ter aceito aqui o convite. E olha, a primeira pergunta é mesmo isto? Se pudesses resumir muito brevemente o que é que faz um analista, como é que tu conseguias descrever isto? Antes de mais, olá a todos, olá Bruno, obrigado, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui presente e poder falar um pouco de futebol, que é isto, independentemente de ser um canal mais vinculado a um clube, mais ligado a um ou outro clube, mas estamos aqui para falar de futebol e foi nesse sentido que aceitei com muito gosto o teu desafio. E a tua pergunta, no fundo, a função de analista... É analisar. Sim, sim, óbvio que sim, mas é bastante complexa, é bastante complexa e como tu disseste bem, há alguns anos atrás não era algo bastante obscuro, digamos assim, não se ouvia falar muito, até se confundia muitas das vezes, pronto, há alguns anos o termo scouting era quase definição para tu, para a área do recrutamento de jogadores, para a área da análise de jogo, digamos assim. Entretanto, com a evolução do futebol e a cada ano que passa, cada vez mais os clubes estão cada vez mais a profissionalizar, a tecnologia também veio aqui ser um fator-chave ao serviço do desporto e do futebol e veio ajudar ainda mais a profissionalizar e adotar os clubes e os profissionais de mais e melhores ferramentas e, no fundo, o analista e a função de análise de jogo visa, acima de tudo, ajudar treinadores e jogadores a ter mais e melhores ferramentas para o objetivo do jogo, que é ganhar. Exato, exato. Diz-me uma coisa, existem analistas que acompanham as equipas técnicas, por exemplo, um analista da confiança de X treinador, que anda sempre com ele, e existem analistas dos próprios clubes, que são afiliados aos clubes. Certo, certo. Hoje em dia até diria que até já o espectro até já é mais largo até do que isso, mas sim, existem geralmente nos clubes, e quanto mais alto for o nível, mais, digamos que mais bem definidos isso está, mas geralmente as equipas técnicas e o treinador principal têm um analista, ou às vezes até dois, dependendo do nível, da sua confiança e da sua equipa técnico, que vão com ele para todo lado, ele vai do clube A para o clube B e leva os analistas, e depois, se estivermos a falar de um clube de primeira liga, ou um clube já de um nível médio-alto ou alto, geralmente a estrutura já tem um analista, ou um departamento de análise. Sim, eu sei, por exemplo, sei, quer dizer, em conversas aqui dentro deste espaço, digamos assim, passadas, por exemplo, departamento de scouting e tudo mais, é coisa que muitos clubes ou não têm, ou têm muito pouco ainda, há assim uma coisa muito arcaica. Como é que está na análise? Por exemplo, na primeira liga, por alto, por exemplo, na primeira liga portuguesa. A primeira liga, pronto, a análise, como estávamos a falar, as equipas técnicas tendo sempre, ou quase sempre, um analista, e na primeira liga os treinadores têm quase todos os analistas na sua equipa técnica, acaba por estar bastante, já bastante disseminado. Todos os clubes possuem um analista, seja da equipa técnica, ou mesmo não sendo da equipa técnica, possuem algum recurso humano que está ali a dar suporte à equipa técnica, quanto mais não seja, para fazer aquele trabalho mais prático, de filmar jogos, filmar treinos, ou seja, dar suporte mais nesse estilo. Mesmo que não seja em full time, se estivermos a falar de um clube de um nível mais baixo. Depois, quando falamos daqueles clubes que já estão na primeira liga há alguns anos, já são clubes até, como há vários exemplos, o Famalicão, clubes como o Estoril, que já têm, apesar de não serem clubes grandes, mas são clubes bastante estáveis e com uma estrutura bastante já profissionalizada, e já têm recursos dentro do próprio clube, dentro da sua estrutura, dentro dessas áreas do scouting e também da análise, já possuem analistas, até mais do que um. E depois hoje em dia, desculpa, depois hoje em dia, eu há pouco não concluí, mas hoje em dia até o espectro está um pouco mais alargado. Antigamente, quando se começou a falar desta função de analista, o analista era analista de jogo, mas servia para tudo, era o analista de dados também, hoje em dia já o analista de dados já se introduziu no futebol, e em Portugal também. Hoje em dia temos já os maiores clubes, sem dúvida alguma, e clubes também da primeira liga, outros vários, já com analistas de dados, que também dão suporte às equipas técnicas, são um complemento dos analistas de jogo na parte técnica, dão também suporte aos departamentos de scouting para ajudar a tomar decisões na área do recrutamento. Sim, este complemento que tu agora fizeste por último até é útil, porque eu ia-te perguntar que a sensação que eu tenho, até de conversas passadas, e da pouca experiência que eu tive, lá está, estava a te dizer em off há pouco, que tinha tirado algumas formações e tinha feito algumas coisas a nível amador, a sensação que eu tenho é que os jogadores, muitas das vezes, quando é muita informação, não absorvem tudo ou não gostam tanto de um sermão. Na tua opinião, uma equipa absorve melhor a mensagem que se quer passar através do vídeo ou através de dados? Depende, mas eu, por experiência, diria que através do vídeo, por exemplo, se estivermos a falar daquilo que é a análise de jogo, do nosso próprio jogo, a análise do adversário, eu acho que o vídeo é a melhor ferramenta que pode existir, porque os jogadores vão, digamos assim, comer com os olhos a informação, e costuma-se dizer que uma imagem vale mais do que mil palavras, não é? E tudo aquilo que são, seja da nossa própria equipa, correções a fazer, situações que há a melhorar, situações que há, por exemplo, relativamente ao adversário, a explorar, se o conseguirmos mostrar em vídeo de uma forma clara, também resumida, porque como estavas a dizer bem, não convém ser muito extenso, mesmo na questão de mostra de vídeo, porque senão depois os jogadores não vão conseguir captar, não vamos conseguir captar a atenção dos jogadores, e os jogadores não vão conseguir apreender aquilo que estão a ver, mas se for uma coisa, algo muito objetivo, muito claro e conciso, através do vídeo, penso que é a melhor ferramenta possível. Ok, ok. Era essa a ideia que eu tinha, até porque, por exemplo, se estivermos a analisar a própria equipa, e se estivermos a falar para um jogador nosso, digamos assim, é muito mais fácil mostrar uma ação que nós queremos elogiar, ou melhorar, porque ele está a saber ele próprio, e isso acho que facilita. Há bocadinho falaste que... Há bocadinho estavas a falar que havia analistas que já seguiam com as equipas técnicas, que voz é que... Claro que isso vai depender, vai depender muito do treinador principal, se calhar, mas pela tua experiência, que voz é que um analista tem? Ou seja, ele influencia nas decisões, só entrega dados e depois o treinador faz o que quiser, como é que isso depois funciona? Não, claro que sim, influencia. Um analista que pertence à equipa técnica, obviamente... Já tem a confiança também do... Sim, depende sempre da natureza da equipa técnica, da natureza do treinador. Há treinadores que concentram muito em si aquilo que é a tomada de decisões, e todo o processo de trabalho, mas se for uma equipa técnica, com funções atribuídas, já com uma relação de longa data. O treinador analista, digamos assim, que é o analista da equipa técnica, vai ter claramente peso sobre aquilo que são também decisões a tomar junto do treinador. É sempre um elemento importante e um elemento chave na equipa técnica, juntamente com todos os outros adjuntos e com o treinador. Sim, eu também tenho essa ideia e eu acho que... Lá está. Se calhar, às vezes, as dúvidas que podem surgir é porque há treinadores que, como estavas a dizer, que centram muito em si as decisões e, se calhar... Por exemplo, falou-se muito, e agora isto é só... Não é para falar do Benfica nem nada disso, mas falou-se muito na época de Roger Schmidt em que ele optava por não analisar... O próprio falou sobre isso, que não analisava tanto, portanto isto não é tabu nenhum, o próprio disse isso publicamente, que não analisava tanto o adversário, mas centrava-se mais na sua própria equipa. Na tua opinião, e lá está, isto é só um exemplo, não precisas falar do Benfica, porque não é esse o intuito disto... Sim, 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 claro. Na tua opinião, ao nível de uma equipa grande, como é que se pode lidar com o não analisar tanto o adversário? Isto vai correr riscos sempre. Sim, na minha forma de ver as coisas, acho que sim. Acho que se um treinador, se uma equipa técnica, numa equipa grande, utilizam todas as ferramentas que têm ao seu dispor, como o departamento de análise, como todos os outros departamentos de fisiologia, todos, e o de análise aqui está incluído, se utilizarem toda essa informação, todos os recursos que têm em seu redor, em seu benefício, acho que vão estar mais próximos de ter sucesso do que se não usar. é aquilo que eu acredito e por isso é que todos os clubes nas grandes ligas e mesmo aqui em Portugal os grandes clubes fazem o esforço de investir em ter profissionais de excelência nesta área. É uma opção. Pronto, eu não conheci neste caso concreto que falaste do Roger Schmidt. foi mais ou menos público isso e ele chegou a afirmar isso, eu não conheço o processo e os métodos de trabalho dele por dentro, mas diria que pode ser também um pouco se calhar cultural dele e um pouco da natureza da filosofia de trabalho dele, optar mais por centrar-se na própria equipa, para não tanto focar-se na estratégia do jogo em função do adversário, mas são opções. Acredito, acredito, ainda assim, que um departamento de análise de um clube mesmo com um treinador apostar num trabalho de uma natureza diferente vá sempre produzir informação de qualidade que possa acrescentar valor para o trabalho do treinador. É aquilo que me parece, acho que os departamentos de análise acabam por ter profissionais daquilo que eu fui conhecendo ao longo dos anos, não só no meu caso concreto quando trabalhei no clube onde estive, mas também de outros clubes, de outras realidades com quem tive contato, acho que eu diria que o grande o grande fato, o grande a grande chave dos profissionais diria que se calhar a primeira grande chave é a adaptabilidade. São pessoas com o analista é um profissional que tem uma capacidade de se adaptar à realidade e ao contexto em que está a viver muito grande. Ou seja, há uma troca de treinador e o analista rapidamente consegue comprar a ideia do treinador e deixar envolver-se nesse processo. Isso é determinante depois para o trabalho que há a desenvolver. Ok. Olha, e dentro desta sequência desta sinergia entre equipa técnica digamos assim e o departamento de análise quantas horas por exemplo ou quantos dias como quiseres quantificar quantas horas é que se dedica ao estudo do próximo adversário e ao estudo da próxima equipa da própria equipa desculpa é igual moras tipo por exemplo jogas ao domingo analisas entregas segunda ou terça-feira Agora parece que foi coincidência mas tocaste quase naquilo que é o segundo ponto eu falei do primeiro adaptabilidade e o segundo ponto eu diria que tem que ser essa capacidade monstruosa de trabalho que os analistas têm Pois é que é muita coisa para ver Os analistas são profissionais de guerra quase é alguém que tem que estar preparado para trabalhar muitas horas e dependendo do treinador tem que estar preparado para trabalhar fora de horas porque o futebol não para os timings são muito específicos e são muito restritos digamos assim e quando estamos a falar das equipas maiores por exemplo no nosso contexto em Portugal estamos a falar de equipas que não competem uma vez por semana têm dois jogos por semana quase quase durante toda a época competitiva e os analistas têm que acabar sempre por estar a trabalhar à frente porque é esse o modo de operando de um analista e e depois para o trabalho ser feito com qualidade tem que se despender muitas horas e eu estava a te perguntar desculpa estar de interromper mas eu estava a te perguntar porque por exemplo ou seja trabalhaste no 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 Sporting do Braga isto é um clube lá está que tem competições europeias em situação normal a meio da semana ou se não tiver se não tiver há de ter a taça ou a taça da liga ou o que for e o jogo ao fim de semana jogando ao sábado ou ao domingo segunda-feira é dia de começar a trabalhar para o próximo jogo a meio da semana e o analista já tem que ter material para entregar digo eu sim geralmente aquilo que acontece com a generalidade com a maior parte dos treinadores é que nós temos um jogo ao sábado e a seguir vamos jogar à quarta ou à quinta-feira por exemplo competições europeias e quando acaba o jogo no sábado no final do jogo estamos a entregar digamos assim o primeiro material de análise do adversário sim o treinador está cansado está está ainda a pensar no que vai no que vai fazer sobre o pós-jogo daquele jogo não vê o material mas se quiser logo até porque há um curto espaço e tempo ele tem que preparar treinos tem que pensar na gestão que vai fazer da equipa tem que pensar em tudo aquilo que são as tarefas inerentes a um treinador principal se por outro lado quiser ver a análise do adversário mal acaba o jogo o jogo que jogámos no sábado tem ali a informação ao desporto e portanto os analistas têm que contar que o treinador vai querer consumir a informação e têm que ter a informação pronta para lhe entregar no final do jogo e tem que ser esse o nosso set de trabalho e assim sucessivamente e a partir desse momento é entregue o trabalho já está obviamente depois isto entram que aqui nas estruturas maiores se for um gabinete que já tem mais do que um analista já temos mais analistas já a trabalhar à frente nos outros adversários seguimos obviamente que se forem estruturas mais pequenas o analista tem que tem que dormir tem que dormir tem que dormir menos horas e tem que conseguir maximizar o tempo e rentabilizá-lo da melhor forma possível mas sim porque depois não é só aquele primeiro trabalho que é entregue ao treinador há todo um trabalho ainda de pré-jogo feito até chegarmos ao jogo seguinte digamos assim há todo um porque esses dados que o departamento que o analista entrega não são só às vezes pode haver a ideia que é ok o analista analisou o próximo adversário e isto vai ajudar a definir a estratégia mas não é só porque isto influencia no próprio treino durante a semana influencia e o próprio analista também vai ao treino vai filmar o treino vai acompanhar o treino e vai muitas das vezes depois dependendo das equipas técnicas da forma como estão organizadas e como o analista se relaciona com a própria treinadora e as equipas técnicas o próprio analista em contexto do treino pode dar feedback se acha que se o adversário vai jogar porque nós não estamos nós não estamos nós analistas quando estamos a trabalhar na análise do adversário não estamos só a estudar o adversário nós estamos a estudar o adversário em função daquilo que é a nossa forma de jogar e estamos a estudar o adversário antevendo o comportamento que ele vai ter mediante aquilo que é o nosso jogo e mediante aquilo que é o nosso modelo de jogo e o nosso jogar e portanto mesmo em contexto do treino há quase um trabalho de adivinhação do analista um trabalho pronto depois acaba por haver padrões que se estudam e que se analisam mas há sempre possibilidades e estamos a ver um adversário um exemplo estamos a ver um adversário e até há uma dúvida se ele pode jogar com um extremo de umas características ou outras e durante o próprio treino podemos estar a dizer a dar inputs ao treinador mister se jogar este ele se calhar até quando recebe a bola nesta zona pode fazer um movimento interior um movimento mais para dentro ou se recebe a bola e procura logo um passo vertical por exemplo algo do género e portanto todas estas todas estas nuances e todos estes pormenores estão constantemente ali a ser trabalhados no dia a dia ou seja não é só o trabalho que é feito até ser entregue como disse até ser entregue aquela primeira documentação há todo um trabalho a ser feito até ao dia do jogo ou seja aquilo não para eu ia te perguntar e agora pegando isso que acabaste de dizer que é pode haver o caso de porque do outro lado também vai haver uma equipa de análise a trabalhar e vai haver um treinador e pode haver o caso das coisas acontecerem desta forma que é tu estás num departamento de análise fazes a tua análise consoante os últimos jogos do adversário uma amostra boa de jogos e dizes olha esta equipa joga neste sistema normalmente com estes princípios etc e depois chega-se ao jogo e a equipa mudou aparece um sistema diferente completamente completamente já aconteceu muitas vezes aconteceu muitas vezes ao longo ao longo do meu percurso chegarmos ao dia do jogo e chegarmos ao jogo e saiu 11 e nós percebemos que não o treinador fez alterações e em função do 11 que saiu vai mudar a estrutura e ao ponto de inclusive nós estamos no aquecimento a perceber se realmente o que é que realmente vai acontecer e portanto é que por isso é que eu reforcei até ao dia do próprio jogo até ali ao momento àquela hora e meia geralmente antes do jogo que é quando saem os 11 o analista está a trabalhar em cima daquela adversária ainda apesar de também já estar a preparar os seguintes mas estamos constantemente mas como é que se processa isso? imagina que mudou o sistema tático inclusive estás no aquecimento estás a tentar reunir o máximo de informação possível mas como é que se faz essa informação chegar para que o treinador naquele tempo que ainda tem anos do jogo na cabine consiga adaptar o máximo àquilo que vai aparecer? Sim pronto nós analistas fazemos o trabalho preparatório e esse trabalho já antevê de uma forma quase padrão vários cenários ou seja aquele adversário joga assim habitualmente mas no jogo X que até é uma forma parecida de jogar connosco comportou-se desta forma e portanto pode acontecer ele mudar também pode acontecer excepcionalmente o treinador principalmente se tivermos uma fase inicial da época o treinador nunca ter mudado e chegar uma equipa nunca ter mudado e chegar àquele momento e mudou e nós aí aí é no início do jogo há uma comunicação com o banco e estamos ali a articular e a procurar fazer os acertos posicionais e fazer melhor forma de adequar a estratégia para aquilo que o jogo está a pedir mas isso depois também é o nosso trabalho e o trabalho da equipa técnica em articulação para conseguir dar resposta no momento dentro de campo aí depois também entra outro fato que é ter jogadores inteligentes que é muito importante no futebol atual e felizmente cada vez cada vez usar mais mas voltando atrás sim pode acontecer mudar nós geralmente há esse trabalho de preparação em que conseguimos antever diferentes cenários plano A plano B e isso depois quando sai o 11 nós acaba por tornar mais fácil a nossa tarefa quando estamos a discutir o 11 e quando estamos alguns estou a dar alguns casos não são todos mas sai o 11 e o analista vai ao quadro tático da sala da equipa técnica meter o 11 e mete lá as posições com o sistema com o sistema em que a equipa joga e depois se houver alguma mudança há ali um pequeno meeting com o treinador coisa rápida e o treinador tem ali momentos que antecedem o jogo que consegue falar com os jogadores e pode discutir uma outra nuance com eles mas geralmente são coisas que são cenários que foram vistos e preparados durante a semana a não ser que seja uma surpresa completa e aí há outro exemplo que é vamos jogar contra uma equipa e a equipa no jogo anterior a jogarmos com ela perde e há mudança de treinador e aí sim é também algo complicado nesse cenário nunca há nunca há muito a fazer ou melhor o que há a fazer é estudar as características dos jogadores perceber aquilo que eles estavam a fazer até então sabendo que pode chegar um treinador e pode mudar o 11 pode mudar a estrutura se for um treinador português e se for um treinador que tenha experiência no nosso campeonato nós conseguimos perceber a matriz de jogo desse treinador geralmente os treinadores têm uma matriz de jogo bem identificada e portanto quando entram num clube conseguimos perceber e depois conseguimos perceber em função dos dias que tiveram para trabalhar e em função disso conseguimos perceber se vão fazer alterações drásticas se geralmente um treinador entrou e passado dois ou três dias está a ter jogo não vai fazer grandes alterações aquele primeiro impacto é não mexer muito e tentar ter o impacto através de uma mais anímica é o estímulo da mudança de treinador não é muito mais do que isso mas portanto todos estes pormenores contam e estão sempre é algo sempre muito dinâmico naquilo que é o dia-a-dia e que é o dia-a-dia do analista e da relação da forma como se tem que relacionar com a equipa técnica é muito importante haver uma boa sinergia que é para para todas estas situações estarem constantemente a serem analisadas e dissecadas da forma da melhor forma e há divisão por exemplo há um analista que faz a análise do próximo adversário e depois há outro que se dedica à própria equipa por exemplo depois outro por exemplo bolas paradas não sei estou a dizer mas existe divisão quando o departamento é grande digamos assim pode existir há várias há várias metodologias possíveis e isto no fundo é quase como o jogo de futebol há várias formas de ganhar o jogo de forma mais com mais posse de forma mais apoiada ou de forma mais vertical há várias formas de ganhar e não há a forma correta há várias formas e também aqui quando há um departamento de análise e há ali uma equipa de análise digamos assim seja um dois seja um três seja um quatro análises dependendo depois do contexto há várias formas de otimizar o trabalho todas elas com alguns prós outras com contras mas optar por essa forma é uma delas e pode ter algumas vantagens uma delas é cada um se especializar numa área eu por exemplo acho que pode fazer sentido quem analisa o adversário ou seja haver uma haver uma divisão nas tarefas e analisar e haver várias pessoas a analisar adversários e por exemplo eu analisei o próximo adversário e esta semana vou eu cobrir a semana de treinos e isso vai permitir que eu perceba que o trabalho que está a ser feito a estratégia que está a ser montada para o jogo do nosso treinador da nossa equipa eu posso dar feedback ao treinador se há alguma coisa que eu perceba que será importante adaptar ou será importante também falar que não esteja a ser feito ou que vai ser feito no dia seguinte no treino seguinte obviamente isto depois depende dos treinadores depende das equipas técnicas depende da abertura do treinador que tem há treinadores que preferem uma lógica muito mais direcionada que é entregar o trabalho e ele e ele assume todo o processo aí se calhar num cenário desse até faz sentido dividir o trabalho e cada um se especializa na na sua sub-área digamos assim e até é mais fácil a nível organizacional porque o treinador se quiser falar com quem com quem vê e analisa os treinos vai direto a essa pessoa se quiser falar com quem vê adversários vai direto a essa ou a essas pessoas claro bolas paradas do adversário porque pode haver divisão entre quem vê adversário os quatro momentos do jogo o momento ofensivo defensivo e as transições e pode haver outra pessoa só ver bolas paradas também é algo interessante porque as bolas paradas é algo que também pode ser importante canalizar um recurso para bolas paradas que é algo que cada vez vem ganhando maior peso e força naquilo que é era isto que eu ia perguntar também que é e há bocadinho já tinha perguntado se havia alguém que analisava só há bocadinho não nesta última pergunta que te fiz se havia algum só para as bolas paradas porque sente-se esse crescimento da importância das bolas paradas e até mesmo os próprios adeptos muitas das vezes exigem que haja golos que existam golos e que existam uma boa organização defensiva etc como é que hoje em dia se trabalha ou analisa um departamento analisa as bolas paradas as bolas paradas é algo que vem ganhando cada vez maior maior peso e maior força naquilo que é o trabalho o trabalho que incide sobre esse momento do jogo e porque porque é algo que se tornou bastante importante porque é possível ganhar jogos e é possível e é possível não perder jogos por via olhando para números olhando para números é possível fazê-lo com recurso às bolas paradas é um momento é um momento estático do jogo apesar de é dinâmico mas dentro da dinâmica do próprio jogo é um momento mais estático e isso faz com que seja um momento estratégico aí que possa haver ainda maior estratégia e por isso tem vindo a ganhar cada vez maior importância nos países nórdicos já não é de agora já há muitos anos que tem uma importância muito grande e temos inclusive clubes como o Michelin da Dinamarca que são que são clubes que têm na filosofia do clube serem serem eles dizem mesmo na missão do clube penso que vem lá mesmo eles indicam que querem ser os mais fortes do mundo ou dos mais fortes do mundo nas bolas paradas já há uma tradição muito grande nos países nórdicos já não é de agora nas competições das principais ligas nas Big Five também está com muita força a Itália tem ganhou também nos últimos anos uma tradição muito grande Inglaterra ganhou também e são conhecidos já imensos casos de equipas que têm treino nem é só analistas também têm analistas só de bolas paradas mas têm treinadores só de bolas paradas eu penso que eu li um artigo recentemente que todos os clubes acho que não há acho que não há nenhum que não tenha todos os clubes têm um profissional dedicado às bolas paradas na equipa técnica e pronto e já há muitos casos conhecidos como o Chelsea e o Arsenal que têm treinadores de bolas paradas que causaram um impacto muito positivo naquilo que foi o rácio de golos que começaram a produzir através de bolas paradas e em Portugal ainda não existe essa função de treinador de bolas paradas e do analista de bolas paradas mas é até algo que também eu por exemplo já foi minha função quando estive no lado de Clou quando estive no Braga já foi minha função em alguns contextos de equipas técnicas ser analista de bolas paradas e é um trabalho bastante complexo porque se o quisermos fazer com o máximo de qualidade é possível é possível fazer algo muito complexo e é um trabalho minucioso estudar todas as bolas paradas do adversário perceber todos os comportamentos de todos os jogadores e perceber como é que se pode explorar a equipa mas por exemplo a ideia que eu tenho a ideia que eu tenho desculpa interromper que é para já é um momento teórico entre aspas fácil porque o analista analisou as últimas 20 bolas paradas os últimos 20 jogos por exemplo e estabeleceu ali o padrão para as bolas paradas mas nada nos livra de dois para amanhã haver ali uma jogada estudada e isso cada vez se vê mais e era nesse ponto que eu ia chegar que depois o lado também interessante não só o estudo o estudo intensivo que pode haver de todas as bolas paradas do adversário mas também depois de criar situações muitas das vezes modelando por cantos e livros que já se viram mas há depois um lado muito interessante que é as jogadas combinadas que se podem criar muitas vezes até muitas vezes de forma curta sair curto num campo sair curto num livro fazer combinações e é um fator interessante é estudar que tipo de bola parada se pode fazer que tipo de combinação se pode criar para desmontar um adversário e poder causar dano fazer o novo que é o objetivo claro que sim há bocadinho estavas a falar de alguns pontos interessantes de se analisar transições etc do adversário quem é que define esses pontos chave digamos assim da análise é o próprio analista que tem essa liberdade ou seja olha esta equipa o próximo adversário vive vários jogos e eles fazem isto 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 ou é o treinador que pede para o analista olhar especificamente para alguns pontos esse trabalho geralmente é definido o treinador o treinador é soberano a definir o processo ele tem o seu modelo e nós geralmente o analista como eu disse no início adaptamos e o nosso objetivo é sermos os olhos do treinador sermos os olhos da equipa técnica nós temos que ter a mesma visão que eles têm na forma como vemos o jogo na forma como vemos o adversário para podermos adequá-lo àquilo que é o nosso jogo e portanto o jogo divide-se em momentos esses estão mais ou menos claros o jogo tem momento ofensivo e momento defensivo divide-se em 4 momentos tem a transição ofensiva e defensiva depois há as bolas paradas mas depois os princípios de jogo esses são definidos em articulação com o treinador claro que depois há vários sub-momentos do jogo também que estão mais ou menos mais ou menos já definidos mas depois até a nomenclatura do treinador geralmente nós adaptámos adaptámos-la adaptámos-la porque há treinadores que têm diferentes nomenclaturas e nós temos que nós temos que nós temos que nós temos que ser os olhos do treinador e temos que falar a mesma língua dele acima de tudo porque o treinador quer passar uma mensagem aos jogadores quer vender a sua ideia aos jogadores para termos para termos sucesso e portanto e portanto nós temos que falar todos a mesma língua temos que remar todos para o mesmo para o mesmo lado e é é é é fundamental que que nós nos adaptemos e que consigamos rapidamente adequar aquilo que é a nossa a nossa forma de ver os adversários a nossa forma de analisar a própria equipe aquilo que é a nomenclatura do treinador aquilo que é os princípios que o treinador valoriza sim mas por exemplo se for se for um jogo da taça de Portugal ou se for um jogo da liga Europa a análise é igual ou sim ok é é é completamente igual a única coisa que pode diferir é que se jogarmos para a taça de Portugal com com uma equipa de um escalão mais baixo há menos acesso a informação pode haver acesso a menos jogos pode haver acesso a menos vídeo pode haver acesso a menos informação dos jogadores isso é que pode condicionar verdadeiramente a nossa análise porque se as condições de acesso à informação forem as mesmas a análise é exatamente igual e o tempo e o tempo dedicado à análise vai ser o mesmo ok mesmo que se trate por exemplo na liga Europa ou na liga dos campeões apanhou-se um tubarão um colosso ou seja e nós somos uma equipa que por acaso até fomos à liga Europa ou à liga dos campeões porque nem é costume mas somos uma equipa de meia tabela mas fizemos uma boa época passada por exemplo e apareceu ali na liga Europa agora Manchester ou o que fosse a análise continua a ser igual ou vamos olhar vamos pensar em como é que como é que em teoria em teoria em teoria deve ser igual obviamente que depois entrar aqui um fator que também se estende ao treinador e se estende aos jogadores que é o fator da motivação obviamente que se eu vou analisar se eu entrei nas Champions e vou jogar contra o Barcelona ou contra o ou contra o Manchester City a análise que vou fazer dessa equipa e a forma como vou preparar esse jogo se calhar estou muito mais motivado com todo o respeito do que se tiver que jogar na taça contra uma equipa do campeonato de Portugal obviamente que não é tão motivante para mim estar a analisar essa equipa mas isso faz parte acho que acho que se estende um pouco claro a todos a todos dentro do clube até os próprios adeptos os próprios adeptos se calhar vibram muito mais com o jogo da Liga dos Campeões do que se jogarmos na terceira eliminatória da taça contra uma equipa do campeonato de Portugal claro acho que é algo natural sim 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 mas em teoria é igual o rigor o rigor e a qualidade do trabalho é a mesma eu estava-te a perguntar isto porque tinha aqui uma pergunta apontada também que é grande parte do trabalho do analista é ver como é que a outra equipa joga como é que o coletivo joga mas depois também há a análise individual e isso varia muito se vamos jogar contra o último ou se vamos jogar contra o primeiro a análise individual é feita da mesma maneira mas individualmente os jogadores têm outras capacidades isso é estudado assim ao ponto de ver este jogador recebe roda olha recebe com o pé esquerdo joga com os dois pés é muito ou por menor ou dá-se ideias gerais porque os jogadores já se conhecem basicamente por exemplo ninguém vai ensinar como é que joga o Di Maria ou o Guioquer ou o dia de hoje certo há vários há vários fatores que podem diferenciar depois digamos a complexidade da análise individual um deles é competições internas obviamente que os nossos jogadores eu estou numa equipa que já está a jogar em Portugal a minha equipa os jogadores da minha equipa já conhecem a maior parte dos jogadores especialmente já jogarem cá há alguns anos já conhecem a maior parte dos jogadores dos adversários pode haver um ou outro que não seja tão conhecido mas regra geral os jogos hoje em dia são todos televisionados os jogadores a maioria acabam por consumir futebol e vão vendo e vão e vão vão conhecendo todos os jogadores obviamente numa competição numa competição europeia não há tanto conhecimento e pode haver a necessidade de aprofundar um pouco mais a análise individual e um lateral se por exemplo o lateral vai bater com o extremo contrário pode ser pertinente se o extremo é alguém com características muito específicas e com um peso grande no jogo do adversário pode fazer sentido o lateral receber um vídeo específico do extremo e perceber os comportamentos padrão que ele tem no jogo mas também pode ser pode ser pertinente fazê-lo cá em Portugal e fazê-lo até numa equipa de um contexto de um contexto mais baixo porque muitas vezes essa equipa até pode assentar o jogo muito no fator individual e ser uma equipa sem grande matriz de jogo coletivo ou com princípios muito básicos no jogo coletivo e que aposta muito em uma ou duas individualidades que tem e pode fazer sentido dar um reforço ao nosso jogador para o nosso central nosso lateral atenção que o jogo desta equipa claramente passa por apostar nos momentos por exemplo de transição ou nos momentos deste extremo a receber no corredor e ele a tentar por a ação individual ofensiva desequilibrar e ser o padrão do jogo do adversário e por isso é que cada caso é um caso não há não há não pode haver uma rigidez na forma como se como se como se adota o processo de análise do adversário porque acaba por acabamos por ter que nos adequar um pouco àquilo que são as características de cada jogo de cada adversário e cada caso é um caso claro não é lá está era mesmo por causa disso ou seja há jogadores que podem ser menos conhecidos e podem fazer esse sentido como estavas a dizer mas há outros que os jogadores às vezes é mesmo claro há jogadores que se conhecem há muito tempo que os acertaram a sobrecarregar da informação porque eles sabem sabem perfeitamente já agora ia-te perguntar e isto tem a ver com com o jogo em si que é é muito comum quando vamos ao estádio dá uns anos para cá ver-se a equipa de analistas cá em cima com os computadores com os softwares todos malucos ali tal 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 o que é que está a ser feito naquele momento e se a informação está a chegar lá abaixo ou relevado em tempo real ou se é para análise futura ou seja isso durante o jogo exato durante o jogo o live a equipa de analistas há um trabalho há um trabalho a ser feito em live o tal trabalho quando eu há pouco falava que muitas das vezes até durante o jogo estamos a perceber o que é que o jogo está a pedir os dados estão a chegar lá abaixo estão a chegar ao relevado hoje em dia hoje em dia felizmente a tecnologia veio nos trazer muitas coisas boas a nós analistas e a nós futebol e no fundo há a possibilidade de passar informação em tempo real para o banco de suplentes em formato vídeo cortar situações específicas para conseguir mostrar para o treinador o adjunto o treinador muitas vezes não porque está muito mais concentrado no jogo a decorrer e nas situações que estão a acontecer no jogo mas geralmente há ali o número 2 o adjunto ou outro adjunto que estão a receber os nossos feedbacks em cima da equipa da equipa que está em cima a analisar o jogo e estão a passar toda a informação ao treinador e isso é que permite conseguir adequar aquilo que o jogo está a pedir muitas vezes adequar a estratégia porque o adversário até está a apresentar uma nuance diferente e nós temos que ajustar um ou outro posicionamento dos médios um ou outro posicionamento da linha defensiva situações específicas que acontecem no jogo porque o jogo é quase como um jogo de xadrezes e é o jogo do gato e do rato nós estamos a estudar a nossa equipa e o adversário e também temos de outro lado 11 jogadores uma equipa técnica analistas que também nos estão a estudar e portanto no fundo temos que conseguir dar a resposta e a tecnologia permite-nos dar a resposta também em tempo real e durante o jogo há essa digamos há essa codificação do jogo a ser feita há alguém a filmar o jogo ou hoje em dia também já há tecnologia com câmaras automáticas que já nem sequer é preciso termos recursos estarmos a gastar os recursos a filmar o jogo e possibilita termos recursos humanos um a fazer um tipo de codificação outro a fazer outro tipo de codificação por exemplo mais individualizada e termos profissionais a ler o jogo e a perceber o que é que o jogo está a pedir e a conseguir passar a informação para baixo para tentarmos para tentarmos não sofrer golos para tentarmos marcar golos e para tentarmos ganhar jogos na tua opinião um analista tem que ser treinador ou tem que ter essa formação completamente sim um analista tem que porque exige essa leitura do jogo exige esse conhecimento acima de tudo um analista tem que conhecer o jogo por muito que possa não ter uma formação como tem um treinador ou como tem a equipa técnica mas mas que tem que conhecer o jogo e que tem que conseguir entrar na cabeça do treinador e que tem que pensar e ver como é o treinador e isso não é mais do que pensar como treinador acima de tudo ter também essa capacidade de ter pensamento crítico que é muito importante no trabalho do analista eu estava a te perguntar isto porque a ideia que eu tenho é que por exemplo para treinador tu já tens os cursos UEFA ou então todos aqueles cursos que agora vão aparecendo alternativos que não dá licença UEFA mas ok a pessoa pode fazer isso no entanto para várias profissões basta treinador treinador de guarda-redes por exemplo ou analista ou scouting o que existe ainda são formações entre aspas que não são que não são da universidade percebes como é que como é que sendo uma área em tão grande crescimento a análise o scouting etc como é que nós ou como é que o clube sabe que está a apostar num profissional de sucesso sendo que ainda não ainda não há cursos de lá está de de universidade de licenciatura dentro desta área certo tocas aí num tema que é um tema um pouco sensível e um tema muito pertinente porque tem exatamente que ver com a falta de formação específica que existe nesta área já começa a haver já começa a haver algumas coisas mas não há não há a mais importante que é uma uma regulação pois é isso ao contrário do que existe noutros países na Terra Itália não há uma regulação daquilo que é as funções da mesma forma que não há do scout do diretor desportivo penso eu claro exatamente e isso isso faz com que depois possa haver aqui zonas cinzentas e algo menos claro que possa causar algum tipo de dúvidas e que também faz com que muitas das vezes os clubes não valorizem esta função da forma como deveriam valorizar os clubes e os diferentes os diferentes os diferentes organismos que regem futebol agora isto acontece em Inglaterra em países como Inglaterra Itália e outros países já da Europa um analista tem que ter o FAB para poder ser inscrito como analista de um clube em Itália por exemplo em Inglaterra há cursos específicos da Federação Inglesa sim a Federação Inglesa tem trabalhado muito bem este tipo de coisas há formação específica agora isso é um tema muito sensível obrigávamos aqui a falar muito tempo sobre isso porque não porque eu até e não me posso esquecer do que te ia dizer porque geralmente o mainstream eu diria que os analistas em Portugal são profissionais formados em ciências de desporto são profissionais que já vêm dessa base já são ou seja já têm formação de treinador simplesmente envergaram para esta via porque muitas das vezes é algo que gostam ou é uma forma que sentiram de se conseguir chegar a um patamar mais alto e bem é um caminho válido para o fazer mas isto é um tema sensível relativamente a esse ponto da formação porque da mesma forma que não está regulado depois não existe formação não existe a regulação nem a formação das entidades que deveriam regular e um analista se quiser tirar não diria o FAC o FAB que até consegue mas um analista de uma primeira liga se quiser entrar para o UFA não consegue tem muitas dificuldades e está a trabalhar na primeira liga ao passo que se calhar um treinador do sub-19 ou treinador do sub-17 consegue entrar mais facilmente no UFA do que o analista que está numa equipa de Liga Europa de Liga dos Campeões é um tema sensível é porque isto eu venho de uma área eu venho da área do desporto sou instrutor de ginásio ou personal treino e é uma área muito assim também onde a formação também é assim um bocado vaga e percebo o que queres dizer olha estamos a chegar ao fim queria só deixar aqui uma última pergunta porque eu quando tenho o convidado já mais ou menos assegurado gosto de perguntar às pessoas no Twitter caso tenham uma pergunta para fazer o que é que faziam a um analista o que é que fazia o que é que fazia um treinador de guarda-redes etc sem dizer o nome da pessoa mas mas grande parte pediram-me para perguntar se eu quiser brincar em casa com software o que é que há aí acessível ao público em geral ok uma coisa simples há vários softwares que têm versões trial que podem ser interessantes para fazer o trabalho não é de análise mas o trabalho que é um trabalho interessante também de se fazer que é aquele trabalho de edição de edição de vídeo as setas e os focos existem existem alguns softwares como o métrica o métrica play existe também o ONCE que são softwares que permitem utilizar uma versão experimental e brincar com aquilo depois tem a parte paga softwares desses gratuitos eu não conheço nenhum depois há quem tenha habilidades em habilidades quem usa Mac em Keynote e Final Cut consegue fazer coisas por sua conta mas há esse tipo de softwares depois há softwares de edição mas esses se calhar para quem não está nesta área não são tão atraiantes que é o trabalho de tagging e de eventing que é o NACSport que também tem uma versão experimental mas isso é o trabalho de codificação do jogo diria que não é tão atrativo sim eu acho que por exemplo se for assim gratuito e que dá para fazer alguma codificação se calhar o Longo Match também é capaz de dar uma ajuda agora em termos dessa edição que eu falava de pintar as imagens e conseguir colocar sinalizar jogadores pôr luzes pôr setas espaços como estavas a dizer o Onze e o Métrica tem essas versões e são sempre interessantes para a malta brincar um bocadinho ok e se quiserem saber mais depois inscrevem-se num curso teu claro claro que sim sem dúvida estão convidadíssimos a entrar no nosso curso falamos de muitas matérias que também tocámos aqui hoje e de muitas outras explicámos também como trabalhar de forma profissional e a mais alto nível nesta área estão convidados não é nada Rui muito obrigado estamos aqui mesmo a fechar bateu aqui numa hora praticamente certo foi o que eu tinha prometido espero ter ajudado a clarificar algumas algumas nuances desta área específica dentro do futebol foi top porque eu também quis o último tinha sido um mentor de jogadores e treinadores alguém que trabalha a parte mental desse lado mas antes tinha sido um scout e eu queria ter o scout e queria ter o analista porque muita gente faz confusão entre os dois inclusive quando eu perguntei para as perguntas quando eu perguntei quem é que tinha perguntas para fazer por exemplo ao analista dizem o que é que se vê num jogador e no scout dizem a mesma coisa mas como é que se analisa o próximo adversário há muito essa essa confusão e por isso é que eu quis trazer estas duas profissões também eu quando criei este tipo de conversas foi para trazer um bocadinho mais o foco para para funções que não são do treinador principal que esse está sendo nos jornais e está sendo as notícias estás a ver era para chamar atenção para outras e tentado correr bem portanto olha era agradecer-te mais uma vez espero que tenhas gostado e pronto e faço aí o curso do Rui já agora dizer a todos vocês que nos estiveram a ver ou a ouvir é só clicar aqui no gosto no like no subscrever que é uma ajuda grande que me dão aqui ao canal portanto já sabem para mais conversas é só seguir-nos e até breve obrigado a todos obrigado Bruno obrigado Rui e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri